Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Thiago Franca e estamos começando mais um carro vlog Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo falando sobre um tema que já apareceu sim no canal Outros conteúdos abordando sobre esse assunto um tanto quanto polêmico E hoje eu estou aqui para falar mais uma vez sobre luz diagnóstica do motor Acendendo no painel do seu Peugeot 206 ou 207 Na verdade de qualquer carro que tenha injeção eletrônica Antes de começar a desenvolver o conteúdo gostaria de pedir para você se inscrever no canal Me siga lá no Instagram, perfil arroba canal francamente E para qualquer adoção que você queira fazer para mim e para o canal A minha chave pix é pix arroba canal francamente ponto com ponto br Recado dos dados, segue o vídeo Eu vim aqui gravar esse conteúdo falando mais uma vez sobre esse negócio um tanto quanto polêmico Aí no mundo de Peugeot Não acontece só para Peugeot, eu sei que também para Chevrolet dependendo do carro acontece bastante Que é a luz do motor acendendo aí no painel do seu carro Esse vídeo aqui é meio que para esclarecer alguns pontos Cara, sempre que eu venho gravar vídeo eu começo uma barulheira Cachorro latindo, gente passando na rua É complicado, então já peço desculpas Luz acendendo aí no painel do seu carro Eu sei que pessoas que não tem tanto conhecimento sobre carro Sobre funcionamento do carro Podem sim passar por momentos de pânico E até meio que passar por apuros aí Por conta de gastar muito dinheiro Levando num cara que sim vai te enfiar a faca num mecânico aí Ou num mecânico, num profissional um tanto quanto safado Você pode ficar à mercê aí de valores astronômicos Se você não tiver o conhecimento de um negócio muito pequeno Que pode sim fazer a diferença no seu dia a dia Justamente por isso que eu vim gravar esse conteúdo aqui para vocês Recentemente eu vi bastante em jornal, na internet Falando sobre problemas com combustíveis novamente Desde que começou a pandemia Eu sei que isso é uma realidade para mim, para você E para todos que utilizam combustíveis E se você ligar os pontos você vai acabar percebendo que tudo faz sentido Quando você está dirigindo normalmente o seu carro Você tem lá seu Peugeuzinho Você está dirigindo, saiu para trabalhar Dirigiu normalmente E aí assim, cara, puxa, está muito longe o posto que eu gosto de abastecer Vou ali no outro que é mais perto O preço está na promoção Vou lá abastecer que vai ser sucesso Você vai, abastece seu carro, sai E aí depois de 5 minutinhos você está lá dirigindo seu Peugeuzinho Cara, o carro vira outro Aquele seu 1.6 e 16 válvulas que você gosta de dirigir bastante Parece que ele cai para menos de 1.0 Aquele 0.8 Carrinho fraquinho, chinês, sabe Seu Peugeot acaba virando aquilo E aí ele não ganha força Ele não ganha velocidade Ele não desenvolve aquela potência que ele costuma ter Não é lá muito essas coisas, né Os Peugeozinhos Mas eu sei que sim Se você pisa ele te entrega bastante para o Cotó Na hora de dirigir na cidade Só que aí hoje foi diferente Justo quando você foi abastecer o carro naquele posto que você não conhece Então é aí que eu trago essa informação para você Imagine uma pizza, né Divida ela em vários problemas que podem acontecer com o seu carro E na grande maioria, tipo mais de 50% Como consequência disso a maioria, né Dos problemas que acontecem com a luz de injeção do seu carro, né Seja ele francês ou não Aqui a gente está falando de Peugeot 206 Mas não necessariamente Peugeot 206 Os problemas relacionados de funcionamento de injeção eletrônica Eles são ligados diretamente com combustível adulterado Então mais uma vez, cara Eu vi que bastante Muitos comentários, na verdade Muitas pessoas, bastante Cara, um volume legal, expressivo De pessoas dizendo que passaram por problemas De, ah, o carro estava normal, ficou ruim A primeira coisa que eu sempre sugiro as pessoas a fazer é assim Refaça os seus passos Veja se o seu carro não estava com nenhum problema Evidente, né Às vezes assim, o carro estava com um probleminha de vela Estava com um problema de bobina Então se o seu carro não estava passando por nada assim Que já estava indicando que o seu carro não ia ficar legal em breve Você já meio que faz um tique ali Ah, você abasteceu o carro? Puxa, abasteci, ó Já fez outro tique ali Cara, ele estava funcionando normal Depois ficou ruim? Pronto, bateu aí o martelo Então você já tem meio que Grandissíssima chance de o problema realmente ser combustível E é isso que eu vim aqui te tranquilizar, tá Não é um problema grave Sim, acontece problemas ali de zoou isso, zoou aquilo Em casos muito graves É um negócio de injeção eletrônica com modo Papi papá Mas na grande maioria Provavelmente você que está me assistindo Já passou por isso Está passando agora E você está assistindo porque o seu carro está parado Provavelmente o seu problema Sim, está ligado com combustível Acontece muito com gasolina, né Na grande maioria das vezes assim A gasolina é o foco ali do adultério do combustível, né Mas sim, com etanol acontece bastante Eu felizmente passei só por uma vez Abastecendo no etanol Com o meu Astra mesmo Meu Peugeot sempre foi gasolina Então não tem como eu saber Mas eu sei que é a realidade de muito brasileiro De muita gente que está me assistindo Que sim, estava funcionando normal O carro foi e abasteceu Pegou uma promoção legal Colocou bastante litro ali de combustível no motor No motor não, no tanque E o seu carro virou outro Pode meio que ficar tranquilo Porque o seu problema ainda está acontecendo Mas não é nada muito grave, tá Eu sempre sugiro o seguinte Se você vai abastecer o seu carro Adquira aquele posto de confiança Que você sente que o combustível Funciona legal no seu carro Você acaba pagando um pouquinho mais caro Mas vale a pena sim Você ter questão E criar um vínculo com um posto Que acaba sendo de sua confiança Se por um acaso Você não tiver chance mesmo Você precisar abastecer em tal lugar Um lugar desconhecido Que você não tem o costume de ir Peça a nota fiscal Para que você tenha aí um respaldo Caso aconteça algum problema com o seu carro Aconteça algum problema com você Porque sim, combustível pode zoar ali O funcionamento do seu carro E pode causar problemas A curto e longo prazo Se você insistir nesse problema, tá bom? E assim, dependendo de quanto você colocou Ou você queima o combustível Se você colocou pouco e problema resolvido Põe um combustível bom ali E depois vai lá bater um papo lá Com o dono do posto Não sei, cara Qual que é a melhor alternativa aí pra você Mas se você abasteceu bastante Cara, infelizmente Você vai ter que dar um jeito De tirar esse combustível zoado do seu carro Para que você consiga sim Fazer com que seu carro funcione normalmente Porque se o combustível estava muito zoado Seu carro vai ter problema sério E você pode sim ficar na mão E gastar muito dinheiro de verdade Levando no mecânico Para resolver um problema Na injeção eletrônica do carro Seja ele francês ou não Para você, aquele que está passando por essa situação É novidade para você E você está percebendo que Puxa, a minha situação é muito parecida Com o que o Thiago está falando Fique esperto Dá uma investigada no combustível Que você sim vai resolver O problema do maior causador de luz De motor acendendo no painel do Peugeot 206 De qualquer carro aí Que tenha injeção eletrônica O vídeo de hoje era esse Gostei de agradecer muito Você por ter assistido até aqui Eu sei que o assunto de combustível alterado Está voltando com força aí Infelizmente Desde o começo da pandemia A gente vem sofrendo com combustível 2023 Estava para ser um ano Meio que complicado já E a gente já está sentindo aí Até mesmo nos combustíveis Mais uma vez Acontecendo aí Por conta de adulteração Seja gasolina Seja etanol Seja diesel Fique esperto Fique esperto com esse negócio De promoção Eu sempre prezo As vezes vale mais a pena Você gastar uns centavinhos a mais Para colocar um combustível Bacana no seu carro Para que você não passe Por uma situação E fique aí na rua Com o carro fraco Com o carro perdendo força Ou mesmo se assustando Por conta de combustível Certo? Para fechar o conteúdo Gostei de agradecer muito Você por ter assistido até aqui Mais uma vez Deixa seu like Desse comentário Deixa de verdade Alguma situação Que você acabou passando Que pode sim ajudar Uma outra pessoa A estar passando por essa situação Que eu sei que é bem chato Acontece sim Infelizmente Com a grande maioria das pessoas E assim O objetivo é justamente Alcançar o maior número de pessoas Para que essa informação Chegue o mais longe possível Mais uma vez Recapitulando Estou meio que perdido Deixa seu like Deixe seu comentário Me siga lá no Instagram Perfil ArrobaCanalFrancamente E para doações Meu pix é pix ArrobaCanalFrancamente .com.br Chega O conteúdo já está finalizado Eu ia falar sobre isso Já está falado E assim É muito importante Falar mais uma vez Sobre isso Para quem tem Peugeot 206 207 Porque a gente sofre bastante Chega Já falei demais Para que eu venho nessa Valeu Falou um abraço E tchau moleque Tchau